O povo galerístico, estamos chegando pra mais um vídeo do Detergore Não pode falar galera, mas nós não falamos mais galera mesmo, então não tem problema de falar galera Esse é o vídeo de hoje, sabia? Hoje? Que dia que é hoje mesmo? Deixa eu ver se eu lembro de cabeça, hoje é dia 6 6 de julho, 6 de julho, é dia do que meu povo brasileiro Meu povo brasileiro, hoje é dia da criação do IBGE É, hoje é dia da criação do IBGE O IBGE foi criado no dia 6 de julho, depois eu falo pra vocês o ano certinho E hoje também é mais um Pestem bem atenção no que eu estou dizendo É mais um dia internacional do beijo Sabia que tem dois dias internacional do beijo? Um em abril Ai caramba, eu não marquei qualquer outro Mas hoje também é dia internacional, eu não sei porque os caras correm dois dias no ano pra mesma coisa, viu? O negócio é coisado, mas enfim, hoje também é dia internacional do beijo Depois nós falamos do beijo, eu vou ver se eu lembro, porque eu não marquei nada do beijo aqui, certo? Hoje é aniversário do George W. Buxinho O Buxinho neném, o Buxinho pequeno, o Buxi foi presidente esses tempos atrás E também Aniversário do Toquinho Cantor, músico, brasileiro Tá fazendo aniversário hoje Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço correr Quando eu disse que eu tenho um guada-chuva Se faz chover, né? Hoje também é aniversário do Sylvester Stallone O Rambo Ele era Rambo Ele é o juiz Dredd E aí o Stallone é um monte de gente no cinema No cinema os caras podem ser quem eles quiserem Que nem nós, nos canais do Youtube Nós também podem ser quem nós quisermos Quem nós quisermos Nós podem ser no canal do Youtube Certo? Eu quero também agradecer a vocês aí De visitar os vídeos nossos, né? Eu tô passeando aqui pela cidade de Bauru Essa daqui, que vaninha que é essa daqui mesmo, gente? Ah, essa daqui é a Nações Unidas, tá? Não, não vai dar O vídeo vai ficar grande Eu podia pegar a Nações aqui A Nações acaba ou começa aqui, tá? E ela vai até lá embaixo na cidade Mas nós vamos mandar um bom pedaço Na Nações Unidas aqui Hoje também seria aniversário da Frida Kahlo Vocês sabem o que é a Frida Kahlo, né? Não, não é uma mulher que ficou famosa Por descobrir como que faz pra arrancar os Kahlo Com um canivete Não, a Frida Kahlo era uma pintora E ela foi muito famosa Ela não tinha a sobrancelha Diz que ela tinha uma monocelha Caçamba, esse é um monte de... Ah, eu não sabia que aqui era uma coisa da Pépsico, não Hoje também é aniversário, seria... Opa, o radar Não, eu tô sossegado Eu tô a 40 Seria ou é? Não é Eu acho... Bom, eu não sei aqui, hein Esse site não ajuda a gente, gente Bom, tudo bem Vai, o 14º Dalai Lama Líder religioso Tabetano Tabetano Tenshin É, foi criado assim As histórica Comia a comida Mastigava e ponhava na boca dos neném Que nem os passarinhos faz Aí foi tendo esse negócio de tipo boca, perda a boca Tal E depois acabou tendo o beijo Que é... Tem o beijo de amor familiar Tem o beijo de encontro, né Você encontra o pessoal Oi, tudo bem Aqueles beijos Não é beijo, né É só... É bochechejo Ele não podia chamar beijo Tinha que chamar bochechejo Que só encosta a bochecha na outra Mas enfim E tem o beijo O beijo mesmo Boca com boca Língua com língua E coisa com coisa Que é o mais coisado Dizem Que esse negócio do beijo aí Surgiu de uma lenda que teve Se eu não me engano Na Itália Parece que tinha um cara Que ele era famoso lá Por beijar a minha imunda Acho que todas as mulheres E alguns homens também Já tinha... Todo mundo já tinha sido beijado Por esse cara Aí disse o padre Separou uma grana lá Pra ver como é que é Falei assim Eu quero que se aparecer uma mulher Que esse cara nunca beijou Que venha aqui pegar esse dinheiro Vamos por 50, 60 moedas De ouro Porque naquele tempo Os negócios eram moedas de ouro E não apareceu ninguém E dizem Diz a lenda Que esse dinheiro Tá escondido lá na Itália Em algum lugar até hoje Mas não apareceu ninguém não Sabia? Dizem também que quando você beija Você movimenta mais de 200 músculos Do corpo Do corpo, né? Olha que dá a cara Do corpo Dependendo do beijo Movimenta coisa pior Né? Mas enfim Então E dizem que é bom beijar Porque Você Aí No negócio que eu vi lá Tinha explicando O beijo borboleta O beijo borboleta É o beijo Onde com o nariz Encontra com o outro Fica roçando nariz com nariz Eu não sei porque é beijo borboleta Tem o selim Né? Beijo com beijo E tem um tal De língua lá Que é língua pra cima Língua pra baixo Mas daí também não vem ao caso Mas enfim Hoje é um dos dias Do beijo Dias internacionais do beijo É comemorado hoje O outro é em abril Se eu não me engano Tá? E hoje também Foi criado Foi criado O IBGE Sabia? Ah eu não falei né Hoje é o dia 187 no gregoriano E 188 no bissexto Falta 178 dias Para acabar O ano Esse ano Que estamos correndo Certo galera? Então Opa Não pode falar galera Agora Você falou galera Não pode hein E aí Como é que faz agora? Eu não sei Me ligaram aqui E parou minha gravação Vou começar de novo Ok? Ok? Ah não vai dar pra começar de novo Será que vai? Bom Eu vou continuar De onde eu parei aqui hein Da criação do IBGE No dia 29 de maio De 36 Ele foi Regulamentado Criado Em 1934 E instaurado Como tá escrito aqui No ano de 1936 Com o nome De Instituto Ah o buraco Nacional de Estatística Foi fundado Pelo amigo Mauro Augusto Teixeira De Freitas Esse é o cara Que fundou E o maior incentivador Para que o IBGE Funcionasse Legalzinho Certo? A função Função Missão Que o IBGE Tem que fazer É o seguinte Retratar o Brasil Com informações Necessárias Tá? Deixa eu virar pra cá Vem vindo um carro Rasgando ali Nem dá Olha o sinal Enfim Você tá correndo demais Eu também preciso ir pra lá Que eu quero virar Pra aquele lado lá Passa logo Nego Eu vou ir O vermelho virou lá Então eu posso ir aqui Então é o seguinte A missão do IBGE Olha Por que vocês vai Correndo de jeito E para? A missão do IBGE É Como é que é aqui? Pera aí Deixa eu passar Descar aqui Que eu vejo Eu tô vendo Numa telinha Que fica passando aqui Eu pus no meu celular Então no celular As letras ficam passando Aí eu só E como é meio transparente É só olhar pra rua E ir passando E ir ganhando fundão E já era Vamos lá Dia 6 de julho Dia 6 de julho Vamos para a missão do IBGE Que é Como é que é aqui? Retratar o Brasil Com informações necessárias Ao conhecimento De sua realidade E ao exercício Da cidadania As atribuições do IBGE Produção Análise Pesquisa E disseminação De informações De natureza Estatística Demográfica Socio-econômica Geo-científica Cartográfica Cartográfica Geodésica E ambiental É isso aí Ele O IBGE Funciona nas dependências Do governo Do governo federal No ministério da economia Mas a sede É lá no Rio De janeiro Hoje é dia de Santa Maria Gorete É a santa que Protege Que defende Ou que representa As pessoas que sofrem São vítimas de abuso sexual Ou de alguma violência Nesse sentido Ok? Bom, como o meu celular Tinha cortado Eu não sei o que vocês pegaram E o que vocês não pegaram Então hoje também Dia Eu vou falar de novo Dia internacional do beijo Hoje também é um dos dias Internacionais do beijo Lembrando que o outro dia É em abril Eu não lembro o dia Se é 23 de abril Se é 13 de abril Se é 3 de abril Se é 25 de abril É algum dia de abril Se eu não me envolvo Galerístico É A informação que eu tinha que dar No vídeo de hoje Já passou E meu moleque Me ligou duas vezes O vídeo cortou duas vezes Mas eu acho que eu falei Tudo que eu tinha que falar E eu voltei mesmo Só para dizer para vocês Que não sai do canal Não Eu vou deixar uns vídeos aí No final Vocês clica nele aí E assiste pelo menos mais um Aí também Eu gostaria que vocês comentassem Vocês deixassem o like Que vocês vissem a prova que eu gravei Acho que eu vou deixar ela aí A prova que eu gravei Para o jogo Big Tweet Brasil Se você não conhece o Big Tweet Brasil Vai lá no Facebook Procura Big Tweet Brasil E segue a página do jogo É um jogo virtual Que acontece envolvendo Twitter Facebook WhatsApp Eu participei desse jogo Da oitava edição Foi o campeão Da oitava edição E agora eu participo Do jogo Fazendo vídeos Das provas Dessas Que você viu aí E tem uma playlist aí Big Tweet Brasil Com as provas que eu gravei Para o jogo Da edição passada Eu espero que vocês vejam lá Tente fazer alguma prova dessa Se vocês quiserem fazer um vídeo Também de uma prova dessa Daí Faz aí para a gente ver Se vocês conseguem realizar Inclusive na edição que eu ganhei Eu realizei as provas Eu fiz todas as provas Inclusive Eu não sei se tem no Ah não As provas que eu fiz Quando eu participei Não tem Mas Teve uma que eu fiquei Eu fiquei quase Eu fiquei quase dois minutos Eita E esse monte de gente aí Caramba Eu fiquei quase Dois minutos Com a cabeça imersa Dentro d'água Sem respirar Eu não lembro o tempo direito Mas foi um tempo bom Então vocês acessam lá Vê o vídeo E é nóis Deixa o like Deixa o comentário Não precisa se inscrever Se não ver pelo menos três vídeos Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau